Aperta bem Meu amor, aperta bem Que pode chegar alguém E levar o que é meu Minha senhora, eu penso que está na hora A sua filha ir para o baile sozinha Eu lhe prometo que quando ela for embora A ponha em casa tal e qual como ela vinha Eu sou solteiro, bonito e bom rapaz Apenas quero ir para o baile dançar A sua filha é um amor Não falta quem lhe queira pôr A mão em cima e sua boca beijar Mas eu prometo que pode crer Não deixo isso acontecer A sua filha só eu lhe posso mexer Aperta bem, meu amor Aperta bem Aperta bem o teu corpo contra o meu Aperta bem, meu amor Aperta bem Que hoje não sou de ninguém Se me deres um beijo teu Aperta bem, meu amor Aperta bem Aperta bem o teu corpo contra o meu Aperta bem, meu amor 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 Como ela vinha Eu sou solteiro, bonito e bom rapaz Apenas quero ir para o baile dançar A sua filha é um amor Não falta quem lhe queira pôr A mão em cima e sua boca beijar Mas eu prometo que pode crer Não deixo isso acontecer A sua filha só eu lhe posso mexer Aperta bem, meu amor Aperta bem Aperta bem o teu corpo contra o meu Aperta bem, meu amor Aperta bem Que hoje não sou de ninguém Se me deres um beijo teu Aperta bem, meu amor Aperta bem Aperta bem o teu corpo contra o meu Aperta bem, meu amor Aperta bem Que podes chegar alguém E lutar o que é meu Aperta bem, meu amor Aperta bem Aperta bem o teu corpo contra o meu Aperta bem, meu amor Aperta bem Que hoje não sou de ninguém Se me deres um beijo teu Aperta bem, meu amor Aperta bem Aperta bem o teu corpo contra o meu Aperta bem, meu amor Aperta bem Que podes chegar alguém E lutar o que é meu Aperta bem, meu amor Eu nunca pensei que não queres o meu carinho Por ti me apaixonei, já não sei viver sozinho És como o vento nunca vai esperar E a todo momento mudas de lugar Sou teu brinquedo que vais arrumar E só pegas nele quando queres brincar Tu fazes de mim o teu i-o-i-o Tu fazes de mim o teu i-o-i-o Tu fazes de mim o teu i-o-i-o Te desce e sobe sem parar Tu fazes de mim o teu i-o-i-o Tu fazes de mim o teu i-o-i-o Tu fazes de mim o teu i-o-i-o E nunca paras de enrolar Eu nunca pensei que não queres o meu carinho Por ti me apaixonei Já não sei viver sozinho És como o vento nunca vai esperar E a todo momento mudas de enrolar E a todo momento mudas de lugar O teu i-o-i-o-i-o-i-o Tu fazes de mim o teu i-o-i-o Tu fazes de mim o teu i-o-i-o-i-o E nunca paras de enrolar O teu i-o-i-o-i-o-i-o-i-o-i-o Ela é refilona e só gosta de mandar Mulher mandona para de verrar Ela é refilona e não gosta de brincar Mas é boa zona e gosta de me beijar Ela é refilona e só gosta de mandar Mulher mandona para de verrar Ela é refilona e não gosta de brincar Mas é boa zona e gosta de me beijar Se vou à noite para os copos com amigos Chego a casa tenho a mulher a gritar Faço de conta que não sei Faço de conta que não sei Faço de conta que não sei o que ela diz Não adianta fazer tudo o que ela quer Só com defeitos faça aquilo que eu fizer Faço de conta que não sei Faço de conta que não sei Faço de conta que não sei o que é que diz Ela é refilona e só gosta de mandar Mulher mandona para de verrar Ela é refilona e não gosta de brincar Mas é boa zona e gosta de me beijar Ela é refilona e só gosta de mandar Mulher mandona para de verrar Ela é refilona e não gosta de brincar Mas é boa zona e gosta de me beijar Se vou à noite para os copos com amigos Chego a casa tenho a mulher a gritar Faço de conta que não sei Faço de conta que não sei Faço de conta que não sei o que ela diz Não adianta fazer tudo o que ela quer Só com defeitos faça aquilo que eu fizer Faço de conta que não sei 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 o que é que diz Ela é refilona e só gosta de mandar Mulher mandona para de verrar Ela é o filona e não gosta de brincar Mas é boa zona e gosta de me beijar Ela é o filona e só gosta de mandar Mulher mandona para de berrar Ela é o filona e não gosta de brincar Mas é boa zona e gosta de me beijar Ela é o filona e só gosta de mandar Mulher mandona para de berrar Ela era filona e não gosta de brincar Mas é boa zona e gosta de me beijar Ela era filona e só gosta de mandar Mulher mandona para de berrar Ela era filona e não gosta de brincar Mas é boa zona e gosta de me beijar A CIDADE NO BRASIL E depois vamos falar E eu não sei, eu não sei se aguento Mas eu tenho que tentar Tentar esquecer esse teu olhar E controlar o meu desejo O tempo passa, mas há sempre um contratempo E eu tenho que parar E nesse instante entras no meu pensamento E dá vontade de voltar Voltar atrás, esquecer o teu passado Mas tenho medo de ficar a teu lado Eu não te quero mais É melhor assim Eu não te quero mais para mim O tempo passa, mas há sempre um contratempo E eu tenho que parar E eu tenho que parar Eu não te quero mais Eu não te quero mais É melhor assim Eu não te quero mais para mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais amar É melhor assim Eu não te quero perdoar Eu não te quero mais amar Quero que me dês espaço Para respirar Eu não te quero mais para mim Eu não te quero mais para mim E eu vou em frente passo a passo Para não voltar Eu não te quero perdoar Eu não te quero mais amar Quero que me dês espaço Eu não sei como te vou dizer que tudo acabou Com o tempo sem me aperceber, tudo mudou Eu não sei como vais reagir, mas não quero nem penso fugir Desta vez sou eu que vou falar e tu vais ouvir Eu não sei como te vou dizer que tudo é diferente Tudo aquilo que fizemos ontem é a mim diferente Não importa se tu vais chorar, se eu vais rir ou até me atacar Mas não vou desistir De ter asas e voar, não digas nada Que me faça voltar atrás, não pensas nada Não me peças o que não me dás, nem tudo e que nada Este amor já não me satisfaz, não quero nada Eu não sei como te vou dizer que tudo é diferente Tudo aquilo que fizemos ontem é a mim diferente Não importa se tu vais chorar, se eu vais rir ou até me atacar Mas não vou desistir Mas não vou desistir De ter asas e voar, não digas nada Que me faça voltar atrás, não pensas nada Não me peças o que não me dás, nem tudo e que nada Este amor já não me satisfaz, não digas nada Não digas nada Que me faça voltar atrás, não pensas nada Que me faça voltar atrás, não pensas nada Não me peças o que não me dás, nem tudo e que nada Este amor já não me satisfaz, nem tudo e que nada Não me peças o que não me dás, nem tudo e que nada Este amor já não me satisfaz, nem tudo e que nada Este amor já não me satisfaz, não digas nada Vida para a direita e mestre Vida para a esquerda e mexe, mexe Levantam braços para o ar e roda, roda sem parar Vida para a direita e mexe, mexe Vida para a esquerda e mexe, mexe Agarra bem o teu par e roda, roda sem parar Agarra pela cintura o par que dança contigo Aperta bem e segura e roda como eu te digo Vais rodar para a direita sem pressa e com atenção Dá uma volta perfeita, estás a dançar o balhão Vida para a direita e mexe, mexe Vida para a esquerda e mexe, mexe Levantam braços para o ar e roda, roda sem parar Vida para a direita e mexe, mexe Vida para a esquerda e mexe, mexe Agarra bem o teu par e roda, roda sem parar Agarra pela cintura o par que dança contigo Aperta bem e segura e roda como eu te digo Vais rodar para a esquerda quando eu te der o sinal E podes ter a certeza que tens palmas no final Vida para a direita e mexe, mexe Vida para a esquerda e mexe, mexe Levanta os braços para o ar e roda, roda sem parar Vida para a direita e mexe, mexe Vida para a esquerda e mexe, mexe Agarra bem o teu par e roda, roda sem parar Vida para a direita e mexe, mexe Vida para a esquerda e mexe, mexe Levanta os braços para o ar e roda, roda sem parar Vida para a direita e mexe, mexe Vida para a esquerda e mexe, mexe Agarra bem o teu par e roda, roda sem parar Vida para a direita e mexe, mexe Vida para a esquerda e mexe, mexe Levanta os braços para o ar e roda, roda sem parar Vira para a direita e mexe, mexe Vira para a esquerda e mexe, mexe Agarra bem o teu par e roda, roda sem parar Tens dois corações na tua vida Não sabes com quem deves ficar Deixa que o teu coração decida Deixa-lo escolher quem vai amar Tens dois corações apaixonados Mas tu continuas dividida Só um deles pode ser amado Só um pode ficar na tua vida Não sou eu Que te vai dizer com quem deves ficar Que te vai dizer quem deves tu amar Deixa que o teu coração decida Não sou eu Que te vai dizer que só eu posso dar Tudo o que tu queres Mas posso jurar Que tens meu amor para toda a vida Tens dois corações à tua espera Não sabes quem é que vais amar O meu coração já desespera Medo que te possas enganar Tens dois corações apaixonado Mas tu continuas dividida Só um deles pode ser amado Só um pode ficar na tua vida Não sou eu Não sou eu Que te vai dizer com quem deves ficar Que te vai dizer quem deves tu amar Deixa que o teu coração decida Não sou eu Que te vai dizer que só eu posso dar Tudo o que tu queres Mas posso jurar Que tens meu amor para toda a vida Que te vai dizer com quem deves tu amar Não sou eu Não sou eu Que te vai dizer com quem deves ficar Que te vai dizer quem deves tu amar Deixa que o teu coração decida Não sou eu Que te vai dizer que só eu posso dar Tudo o que tu queres Mas posso jurar Que tens meu amor Para toda a vida Tu nunca pensaste que eu não queria Ter de volta o teu amor na minha vida Mas eu decidi E percebi Que não te quero mais Fizeste de mim uma aventura Mas só eu é que te amava com loucura Mas eu percebi E decidi Que não te quero mais Brincaste com o meu sentimento Para ti eu fui um passatempo Mas agora pedes tudo o que eu não posso dar Eu não te vou dar Não te vou dar Esse amor que há em mim Porque no final Eu vou sofrer E já estou perto do fim E eu não te vou dar Não te vou dar Esse amor que já foi teu Tu não quiseste quando eu dava Fizeste de conta que era nada Não me peças para dar O que é só meu Eu não te vou dar Tu nunca pensaste que eu não queria Ter de volta o teu amor na minha vida Mas eu decidi E percebi Que não te quero mais Fizeste de mim uma aventura Mas só eu é que te amava com loucura Mas eu percebi E decidi E decidi Que não te quero mais Brincaste com o meu sentimento Para ti eu fui um passatempo Mas agora pedes tudo o que eu não posso dar Eu não te vou dar Não te vou dar Esse amor que há em mim Porque no final Eu vou sofrer E já estou perto do fim Eu não te vou dar Eu não te vou dar Não te vou dar Esse amor que já foi teu Tu não quiseste quando eu dava Fizeste de conta que era nada Não me peças para dar Não me peças para dar Porque é só meu Eu não te vou dar Não te vou dar Esse amor que há em mim Porque no final Eu vou sofrer E já estou perto do fim E já estou perto do fim Eu não te vou dar Não te vou dar Esse amor que já foi teu Tu não quiseste quando eu dava Fizeste de conta que era nada Não me peças para dar O que é só meu O amor que eu sinto por ti Nunca é demais Quero te fazer feliz E dar-te sempre mais Um dia sem o teu amor Eu só faço as reiras Eu tenho que ouvir tua voz De qualquer maneira Tu és o ar que eu respiro A minha liberdade És tudo o que mais admiro A minha metade Um dia sem o teu carinho E se eu não aceito Eu tenho que ouvir tua voz De qualquer jeito Eu quero te dar O amor que guardo no meu peito Eu quero te amar Ficar contigo de qualquer jeito Eu quero te dar Esse amor que não é fantasia Quero ter a tua companhia No lugar onde me deito Tu és o ar que eu respiro A minha liberdade A minha liberdade És tudo o que mais admiro A minha metade Um dia sem o teu carinho Um dia sem o teu carinho Eu quero te dar Quero ter a tua companhia No lugar onde me deito Eu quero te dar Eu quero te dar O amor que guardo no meu peito Eu quero te amar Ficar contigo de qualquer jeito Eu quero te dar Esse amor que não é fantasia Quero ter a tua companhia No lugar onde me deito Eu quero te dar Eu quero te dar Pois te avisado Pois te avisado Tens na cabeça aquilo Que tenho viado Pois te avisado Pois te avisado Entras em casa Não é de frente É de lado A mulher quando não tem O amor que deve ter Tens que ter muito cuidado Tudo pode acontecer Quando se pinta e arranja E veste aquilo que gosta E veste aquilo que gosta Passa a mão na tua testa Porque há moro na costa Não te incomoda Quando ela sai com alguém Até parece que é moda Ter o que o viado tem Tu és culpado pela tua Tu és culpado pela tua distração Se não és Vais ser viado Se não lhe deres atenção Pois te avisado Pois te avisado Tens na cabeça aquilo que tenho viado Pois te avisado Pois te avisado Entras em casa Não é de frente É de lado Pois te avisado Pois te avisado Tens na cabeça Aquilo que tenho viado Pois te avisado Pois te avisado Entras em casa Não é de frente É de lado A mulher quando não tem O amor que deve ter Tens que ter muito cuidado Tudo pode acontecer Quando se pinta e arranja E veste aquilo que gosta Passa a mão na tua testa Porque há moro na costa Não te incomoda Quando ela sai com alguém Até parece que é moda Ter o que o viado tem Tu és culpado pela tua distração Se não és Vais ser viado Se não lhe deres atenção Pois te avisado Pois te avisado Tens na cabeça aquilo que tenho viado Pois te avisado Pois te avisado Entras em casa Não é de frente É de lado Pois te avisado Pois te avisado Tens na cabeça aquilo que tenho viado Pois te avisado Pois te avisado Entras em casa Não é de frente É de lado Pois te avisado Legenda Adriana Zanotto